Bom Deus, bom Deus, Senhor, o único que adivinhe de receber é a honra, a glória, a força e o poder de Jesus. E aí, ó, Senhor, senhor, o único que adivinhe de convó, Senhor, o único que adivinhe de receber é a honra, a força e a força e o poder de Jesus. Amém. 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 Amém.